Em mais uma sessão plenária do júri, um homem foi julgado por crime de assassinato. Ele é acusado de ter participado de um homicídio em 2015. Vamos ver agora o que diz a promotoria e a defesa nesse caso. Nesta nona sessão de julgamento da primeira reunião ordinária do ano de 2023, vem a júri o réu Gil Clay Cristiano Batista. Ele é acusado de ter participado da morte de Hudson Nathanael de Lira Oliveira, crime ocorrido em 2015. Para a defesa, Gil Clay não teria participado desse assassinato. E segundo o advogado de defesa, não há provas no processo. A defesa, depois de fazer um estudo do processo, muito minuciosa, nós entendemos e vamos trazer para plenário a tese de negativa de autoria. Nós não encontramos nenhum elemento que colocasse Gil Clay na cena do crime. O que ainda ventilou e eu acho que trouxe ele para plenário foi um depoimento de uma das testemunhas que em sede policial o fez o reconhecimento dele, mas na instrução criminal diante do promotor, diante do juiz e da defesa, ela contou realmente a verdade dos fatos e não reconheceu ninguém. Então, ou seja, Gil Clay não estava lá na cena do crime. Nossa tese vai ser a negativa de autoria e eu acredito que o Ministério Público também vai convergir com a nossa tese, porque não há subsídio, não há elementos nenhum que o coloquem na cena do crime. A promotoria explica que a denúncia se deu em face de que a esposa da vítima, quando o caso ainda estava na esfera policial, ela teria reconhecido Gil Clay na cena do crime. Mas a testemunha mudou a sua versão na esfera de instrução e disse que não deu para reconhecer ninguém, o que mudou a tese da promotoria, que também hoje vai pedir a absorção do réu. A denúncia foi oferecida com base principalmente no relato da companheira da vítima, que alegou, quando foi ouvida perante a autoridade policial, que o acusado, que é o Gil Clay, que no caso o crime foi praticado por três pessoas, mas duas não foram reconhecidas e a companheira da vítima reconheceu uma. Falou que era o Gil Clay, por isso, esse é o principal motivo, ele foi denunciado pelo Ministério Público, como autor ou coautor desse fato criminoso. É o que acontece, a companheira da vítima, quando ela foi prestar depoimento pela primeira vez na justiça, ela não vai ser ouvida hoje novamente, mas ela já foi ouvida na primeira oportunidade, ela disse que não reconhecia. Ela chegou a dizer que foi pressionada por familiares, supostamente sejam familiares da vítima, que queriam que ela dissesse que o Gil Clay foi autor do fato criminoso. Então, diante dessa situação, como houve a mudança de depoimento? E assim, é claro que é estranho uma mudança assim, tão grande de depoimento, e assim, o que chama também a atenção é que o acusado na audiência, no júri, aliás, realizado semana passada, que ele foi acusado também de um crime de homicídio semana passada e foi absolvido. A testemunha que o reconheceu também mudou a versão e disse que só o reconheceu porque foi pressionada, pressionada pela família da vítima para que ele fosse reconhecido. E hoje, novamente, a mesma história. A testemunha que tinha, que era companheira da vítima, também disse que só o reconheceu porque foi pressionada pela família da vítima. Se me perguntasse se isso é estranho, é. Duas vezes seguidas, mudança de depoimento, mesmo réu, eu acho estranho. Mas, de toda forma, eu não posso aqui afirmar que... Em que momento a vítima está mentindo? Se ela mentiu no... A vítima, não. A companheira da vítima. Se ela faltou com a verdade no primeiro depoimento, se ela faltou com a verdade no segundo depoimento, eu não tenho como comprovar isso. Então, diante da mudança do depoimento da companheira da vítima, que hoje disse que não tinha condições de reconhecer o autor do fato criminoso ao Ministério Público, hoje em plenário, não tem outra alternativa que não seja pedir a absolvição do acusado.